O prazer cada vez mais mais A aerodinâmica não fez de guerra Vai dar-se a terra no dia de comando As espadas podem comparar Grandes negócios, pequeno empresário O prazer se chama o olhar Por amor, as causas perdidas Tudo bem, não é pode ser Que os vergonhos sejam ruins de medo Tudo bem, seja como que for Seja por amor, as causas perdidas 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 Que os vergonhos sejam ruins de medo Que os dragões sejam ruins de medo Que os dragões sejam ruins de medo Muito prazer Que os dragões sejam ruins de medo Por amor, as causas perdidas 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 Obrigada.